Aplausos Era um karma aí pra Drive-thru, pior merda que você pode Fazer, cara. Porque eu sempre parava Naquilo do drive-thru e pensava, mano, vou decorar aí Que chegar na hora eu não vou lembrar Número 4 Batata frita grande Suco de laranja Vocês já decoraram de vocês? Beleza Chegava na hora Sem esfirros, por favor Senhor, você tá no McDonald's, então me vê aí um Wooper McFeliz Ela, hã? Aí eu, burger Era uma bosta Quem não valoriza Essa invenção pra gente É porque nunca teve que ligar na pizzaria Chapado com três amigos dando pitaco do lado Puta merda, cara Que era sempre, sempre O gordão falar, porque sempre tem um gordão E todo grupo tem o gordão Aí o gordão fala, gente, vamos ligar pra pedir Uma pizza Aí sempre tem um cara morto do lado assim Mano, se alguém fizer, me inteira Aí o outro tá Aí eu pensei, já que eu sou o único que tá vivo Eu vou ligar Na pizzaria Aí eu ligava Aí ela falava, oi, boa noite Aqui é da pizzaria Eu falava, oi, boa noite Queria pedir duas pizzas Ela, os sabores Aí eu, pizza Não, senhor, quais os sabores? Aí eu, gente, qual que é o sabor? Ô, gordão, portuguesa não é muito ruim, cara Pelo amor de Deus Não, vou lá, metade calabresa Ela, metade calabresa Metade calabresa Metade... Gente O cara lá Tu vai me fazer rir aqui, calma aí Metade, peraí moço, peraí Metade calabresa Metade bacon A outra é de que, gente? Metade calabresa Ela Senhor, então você não prefere uma inteira de calabresa? Não, uma inteira de calabresa é muita coisa Vamos repetir de novo Gente, vamos lá Vamos, moço, de novo Metade calabresa Metade portuguesa Você ganhou, Filipe Metade portuguesa Metade calabresa E metade bacon Ela, tá bom, senhor Vai precisar de troco Aí eu, mano, e agora? Quanto que a gente tem aí? Manda troco pra 50 A gente arruma aqui Manda troco pra 50 Ah, tá bom, 30, 40 minutos Eu, obrigado Ela, obrigado E eu, obrigado, beijo Desligava Aí quando passava muito tempo Na cabeça do macueira Uns 10 minutos O gordão tinha que se pronunciar de novo, né? Mano, acho que já deu pra chegar, hein? O outro falou Mano, a gente passou só 5 minutos Aí o outro Aí eu falei Eu vou ligar lá de novo Vamos se acalmar que eu vou ligar de novo Aí eu ligava Ela, oi, boa noite Queria pedir uma pizza? Eu, oi, boa noite Queria pedir uma pizza? Aí que eu tô E era assim Esse ciclo até Porque eu vou ligar lá de novo